Os comentários que estão em baixo agora são todos feitos em poloar. Senhor Presidente, Senhor Vereador, não sei se eu preciso de microfone ou não. Sim, sim. Ok. Senhoras e senhores, muito agradeço pela presença dos senhores, apesar do tempo muito favorável hoje e a beleza do lugar. Senhoras e senhores, está conosco, agradeço muito, sobretudo agradeço ao Instituto da Cultura Europeia Atlântica por nos oferecer este espaço, esta oportunidade de apresentar a história da Polônia, também pela presença do Senhor Vereador e seu interesse sobre a história da Polônia. Nós começamos com um filme archival dos anos 1937, eu acho, com uma execução muito linda da música pelo Ignacy Ampaderewski. Não vou explicar agora porque nós começamos com esta peça, mas vamos regressar a este assunto no final da minha apresentação. Hoje vamos falar sobre o Renascimento da Polônia, nós celebramos este ano o centenário do Renascimento da Polônia, os senhores celebram aqui o centenário do final da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. É coincidência? O final da Primeira Guerra Mundial abriu um caminho para a Polônia renascer. Eu vou começar com uma breve informação que vamos falar sobre o Renascimento da Polônia, porque a história da Polônia é mais de milenar, o estado da Polônia foi iniciado nos anos 960, 966. Então, é a história mais de milenar, 1050 anos mais ou menos, e como a posição geográfica da Polônia é muito difícil no centro da Europa, sempre entre grandes impérios, de um lado o Império da Prússia, na época, de outro lado o Império Russo, no sul, a Austro-Hungria. Polônia perdeu sua liberdade no final do século XVIII, 1795, e durante um período de 123 anos não foi visível no mapa da Europa. É somente no final do ano 1918, renasceu, e sobre isso vamos hoje falar. Neste momento, no final da Primeira Guerra Mundial, foram criados vários países na Europa, Finlândia, por exemplo, e também este momento, foi Estônia, Letônia e outros vários países. A grande diferença entre a história da Polônia e estes países é que no caso da Finlândia, por exemplo, foi um só ocupante, e o renascimento, no caso da Finlândia, o nascimento do país, era muito mais fácil, por causa que o país e a nação foram unificadas. No caso da Polônia, a divisão entre três impérios foi muito mais difícil. Os senhores podem imaginar a situação de Portugal dividida entre três países vizinhos, Portugal nunca tinha três vizinhos, mas podem imaginar a situação de divisão dos países entre três vizinhos, Estados Unidos, então, com as partes completamente separadas, sem contatos entre uma parte da sociedade, a parte ocupada pelos alemães, Prússia, outra parte ocupada pelos russos, e ainda outra parte, terceira parte, ocupada pela Áustria-Hungria, sem possibilidade de circular, sem possibilidade de se contatar. Apesar desta isolação de três partes do país e três partes da nação, a Polônia conseguiu guardar sua identidade nacional e sua língua. Nas partes separadas, os poloneses continuavam de aprender o polaco e aprender sobre a história e a cultura, a tradição da Polônia. Isso foi muito importante no momento do final da Primeira Guerra Mundial, quando se abriram os caminhos para reunificar estas três partes do país. Vamos falar hoje sobre duas grandes personalidades da Polônia. A exposição que nós vamos também inaugurar hoje é sobre o Marechal Józef Piłsudski. Józef Piłsudski. Temos aqui uma fotografia dele. Chefe do Estado, como se diz no título da exposição, um homem de Estado da Polônia e da Europa. O Marechal Józef Piłsudski era um grande político, um visionário, com uma visão não somente da futura Polônia, reunificada, mas também da Europa, pelo menos da Europa Central. Ele nasceu na parte ocupada pelos russos, foi educado também nesta parte e ele considerou como o maior inimigo os russos. No caso das outras partes ocupadas da Polônia, claro, o ponto de referência foi diferente. E na parte ocupada pela Alemanha, o maior inimigo fomos alemães, etc. Então, tudo dependeu deste ponto de vista. O Marechal Piłsudski, ainda antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, mobilizou os polacos na parte ocupada pela Rússia, Império Russo, para uma ação militar contra os russos. E quando não conseguiu, passou para outras partes da Polônia, a parte ocupada pelos alemães e também a Austro-Hungria, para organizar os grupos militares para combater contra os russos. E cooperou com a Alemanha e a Austra. No final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, quando nas três partes nós tínhamos uma oportunidade, as condições para renascer a Polônia, começou a cooperação política com os representantes destas outras partes e como ele tinha, nas três partes da Polônia, uma grande autoridade política na sociedade, ele foi nomeado um chefe do Estado e também chefe das Forças Armadas Polacas. A situação política nos primeiros anos do novo Estado da Polônia renascido foi muito complicada, porque durante a ocupação dessas três partes, foram vários conceitos políticos, de esquerda até direita, vários políticos que representavam as posições, as visões muito diferentes e claro, no início do Estado Livre da Polônia foram as tensões políticas entre vários políticos desta época. Foi muito difícil de organizar o Parlamento e organizar a vida política deste país. E também as tradições nas várias partes ocupadas foram um pouco diferentes. e eu posso dizer que mesmo 50 anos mais tarde foram as diferenças na sociedade polaca, primeiramente ocupada pela Alemanha, pela Rússia e pela Austro-Hungria. Isso, eu me lembro da época da minha infância, foram ainda as consequências desta divisão, desta separação. 50 anos após a Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso foi muito difícil para ele, mas o Marechal Józef Piłsudski tentou organizar uma vida democrática na Polônia, nós tivemos um parlamento, tudo isso funcionou até o maio de 1926, quando o Marechal Józef Piłsudski considerou que as tensões dentro do Parlamento, na vida pública, chegaram até o nível perigoso. Ele organizou um golpe de Estado e a partir deste momento, maio de 1926, podemos considerar Marechal Piłsudski como ditador e dito mais forte, mas ele era um chefe de Estado que não era, na época, um Estado democrático. Piłsudski considerou que esta situação ser temporária e o país deve retornar à vida democrática, e se retirou da vida política no final de 1930 para deixar a vida política se desenvolver sem a forte personalidade dele. Neste momento, ele começou uma viagem de 3 meses, onde, não vou falar porque o segundo filme é sobre isso, então os senhores vão aprender após o filme qual foi a viagem de 3 meses de Marechal Piłsudski, e a partir deste momento ele se retirou da vida política da Polonia. Os senhores vão visitar a exposição sobre Marechal Piłsudski, então não vou dizer muito mais sobre isso, porque a exposição é dedicada a esta personalidade, e tem muito mais informações sobre isso, mas eu quero dizer uma coisa muito importante ainda, retornar aos anos 1918-1920, como Marechal Piłsudski se lembrou da grande influência dos impérios vizinhos sobre a Polonia, considerou que a solução política, geopolítica, na nossa parte da Europa, não somente Polonia, mas Europa Central e Oriental, é um federalismo. Ele tinha e apresentou uma ideia de criar um organismo federal que poderia cobrir Polonia, Lituânia, Bielorússia, Ucrânia, pelo menos estes quatro países. Então, para ele foi uma visão de uma grande república federativa nesta parte da Europa, para apresentar uma força significativa aos nossos vizinhos, sempre grandes e muito potentes. Ele apoiou a Ucrânia em combater contra os bolshevicos da Rússia, conseguiu, junto com Petlura, liberar Kiev, agora a capital da Ucrânia, e neste momento as forças armadas dos bolshevicos da Rússia organizaram uma guerra contra a Polonia, nos anos 18 e 20, então, imediatamente, praticamente após a grande guerra. E a intenção dos bolshevicos russos foi de combater a Polonia, mas não só combater a Polonia, continuar até Berlim, e foi declarado claramente que o passo seguinte será Berlim, e foi dito também Paris e Londres. Então, a ideia dos bolshevicos foi de cobrir, praticamente, com influência da União Soviética, toda a Europa Ocidental. Felizmente, é um grande sucesso militar do Marechal Kiuszuki, as forças armadas polacas foram muito bem organizadas, estrategicamente foi uma operação maravilhosa, e em verão de 1920 foi uma grande batalha perto de Varsovia, que os polacos ganharam e praticamente os russos retiraram e assinaram um tratado de paz no ano 1921. Então, graças à mobilização militar dos polacos, este perigo de controlar com a ideia de bolchevismo e com as forças dos bolchevicos da Rússia, a Europa Ocidental não foi realizada. Um elemento interessante, eu acho que poucas pessoas isso sabem, um dos combatantes da guerra polacos com os bolchevicos, foi general de Gol, ainda não general, coronel, ele juntou as forças polacas numa das grandes praças de Varsovia, tem um grande monumento de general de Gol, que participava nesta guerra e na batalha de Varsovia. Vou regressar agora à ideia de federalismo, de federação da Colônia, Lituânia, Bielorússia e Ucrânia. O Marechal não conseguiu realizar este projeto, mas eu posso dizer que é muito interessante, no ano passado, quase 100 anos após, esta ideia renasceu, de uma forma clara, a situação internacional é diferente, mas a ideia renasceu, foi a ideia de intermarum, a ideia de dois mares entre o Mar Negro e Báltico. Esta ideia renasceu, que é o atual presidente da Colônia, que apresentou uma ideia de intermarum, podemos dizer, neste caso de três mares, então, Mar Negro, Adriático e Báltico, mas não uma cooperação política e uma federação, só uma cooperação infraestrutural entre estes países. Então, sabemos bem que existe um eixo oeste-leste na União Europeia, mas temos muito pouco de cooperação entre os países do norte da Europa e do sul da Europa. Um só exemplo, se nos comparamos quantas horas nos precisamos de ir de Caio, de Berlim a Barcelona, e a mesma distância de Riga, capital de Letônia, até Bucaresti, capital de Romênia, precisamos do dobro de ir de Letônia à Romênia do que pelas autoestradas da Alemanha e outros países deste. Isto mostra que nós temos uma necessidade de cooperação infraestrutural entre os países no eixo norte, norte e sul. E neste momento vou parar com a história do Marechal Pilsudski. Como eu disse, convidamos todos para visitar a exposição sobre Marechal Pilsudski, onde tem muito mais sobre ele. Vamos ver daqui a alguns minutos, vamos ver um filme que fala o que Marechal Pilsudski fez quando se retirou da política. Eu volto agora a este filme de início da minha apresentação sobre Ignácio Jan Pilsudski. Ignácio Jan Pilsudski era, na época, exatamente nos anos 1910, 20 e 30, era um dos melhores músicos e pianistas do mundo. Muito bem conhecido, admirado nos vários países, com muito desenvolvidos os contatos pessoais com o presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da França, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, etc. E ele era também, posso dizer, religiosamente patriótico. Para ele, uma ideia de grande importância era a Polônia renascer. E no momento de renascimento da Polônia, de mobilização de toda a nação para renascer o país, Ignácio Jan Pilsudski deixou a música, aproveitou de todos os contatos pessoais com os políticos mundiais, assumiu a função do primeiro-ministro da Polônia, primeiro-ministro da Nova Polônia, no mesmo tempo ministro dos negócios estrangeiros, e foi envolvido inteiramente na política neste momento crucial para a Polônia. Temos também um elemento português da vida do Ignácio Jan Paderewski, é Estoriu, o teu palácio, provavelmente os senhores conhecem o teu palácio, no final do ano 1940, quando Paderewski, uma pessoa muito idosa e já doente, tomou a decisão de ir definitivamente da Europa, era a Segunda Guerra Mundial nesta altura, ir para os Estados Unidos, onde ele era admirado, as três últimas semanas na Europa, aguardando um navio para os Estados Unidos, foram no teu palácio de Estoriu. Uma história interessante sobre Ignácio Jan Paderewski. Então, eu apresentei, muito agradeço pela atenção, apresentei duas pessoas envolvidas no momento de renascimento da Polônia, foram muito mais, mas dois exemplos muito interessantes, e agora eu acho que podemos, com meus agradecimentos, passar ao segundo filme sobre os três meses do Marechal Kinsutsky em Portugal. Muito obrigado. Aplausos